Música Renato levanta para a área, chegou lá um gol Faz o cruzamento o Fernandão, a posição é normal Rogério, voltou para o Fernandão Valeu Renato, pode marcar Gol Olha a chance, abriu pela direita Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, 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 gol Domingo Vamos seguir revivendo os jogos que fizeram o Rio Grande inteiro parar Inter Nacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006 Inter e São Paulo, domingo, 15 para as 4 da tarde E aí